olá meus amigos e minhas amigas olha só gente uma dica muito importante para vocês após fazer gente o concreto que a gente fez aqui ontem você vai ter que manter o dia todo esse concreto molhado para o seu concreto ficar mais forte isso é uma dica muito importante molhar bem o concreto aqui já tem outros vídeos é uma base aqui feita de concreto aqui vai ser construído um tanque gente então é isso aqui que eu falo para vocês essa é a dica para o seu concreto ficar resistente ok é molhar não precisa jogar muita água não ok só precisa manter ele molhado ok joga água de pouquinho em pouquinho ok para poder ficar molhado ok legal assim né então ele ficando úmido gente eu vi empresas que elas fazem assim ela tem uns tapetes aonde elas põe o tapete em cima do concreto e molha o concreto todinho para poder ficar úmido ok então isso aqui fortalece muito o concreto no que você molha ele ele vai ter uma ele vai ter uma secagem lentamente ok aqui eu fiz com cimento cp2 eu gosto muito do cp2 só que o cp2 ele segue um pouco rápido então você tem que meter molhado não deixar enxugar ainda mais quando o sol é muito quente que nem aqui se é no tempo de frio aí você molha menos mas o importante é que manter molhado essa é a dica do josé maria lima para vocês certo espero que você esteja gostando até que nem eu falei essa base aqui gente que a gente fez muito legal a gente fez aqui essa água está escorrendo toda lá para um cano que tem lá na frente ó que lá é um cano e o meu tio ali está sendo encarregado de molhar esse piso aqui quer dizer o dia hoje aqui ele vai ficar de olho nisso aqui porque o sol aqui é tremendo é é o que aqui é seis da manhã e o sol já raiou lá em cima então tá muito legal né então é isso aqui gente é a dica que eu deixo pra vocês não deixe assim ó lá na frente depois do tambor tá um pouco seco tio lá você viu lá 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 ele vai molhar agora ó ó lá tava um pouco enxuto porque o concreto chupa muita água aqui ele já deu umas três molhadas hoje entendeu no do caso gente aqui não é estragar muita água aqui a gente a água vai ficando é que tem que molhar ok ele vai molhar aqui e vai permanecer de olho aqui para que não enxugue tá bom pois então gente espero que vocês acreditam que muita gente sabe disso né mas tem aquelas pessoas que vão construir pela primeira vez gente o canal Zé Maria Lima não é para ensinar a pedreiro não dizer que pedreiro está errado que eu sou melhor não de jeito nenhum espero que Deus me abençoe que eu nunca faça um vídeo falando que pedreiro faz serviço ruim ou bom ok eu quero dizer quero passar vídeo para aquelas pessoas que não tem conhecimento pegar na colher no nível e lá e fazer meu canal foi fundado para isso tá bom um forte abraço até o próximo vídeo espero que você goste do canal se inscreva temos aí mais de 720 vídeos para vocês temos mais de 5 mil minutos de conteúdo para você aprender não temos tudo ainda de obra mas vamos procurar vídeos novos aquilo que não temos ainda vamos procurar trazer para vocês para que vocês entrem no canal gostem do canal se inscreva e ajuda a gente aí nessa batalha tá bom um forte abraço até o próximo vídeo não esquece do seu like e se inscrever ativa o sininho isso é muito importante para receber todos os vídeos tchau fui tchau 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 t